Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, estou aqui gente no teleférico. Sabe que eu tenho um pouquinho de medo de altura? É bem alto o negócio. Vamos lá para mais um vídeo, se você é novo seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho, estamos num parque aqui na cidade de Itu, eu vou mostrar tudo para vocês, só que eu estou sozinho aqui ó, o Gabriel está lá atrás. Gabriel? Tem nossos amigos que estão lá atrás também, eu tive que vir sozinho gente, porque falou que pelo meu peso que eu estou com 90 quilos, aí eu tive que vir sozinho. Gente, Itu aqui é um só para cada um também viu, e aqui é bem gostoso, esse parque tem rodízio de jabuticaba, tem de tudo, vou mostrar para vocês. Olha aqui gente, estou passando em cima da plantação de jabuticaba, olha o tanto de jabuticabeira, que delícia, é aqui você consegue pegar um monte, colocar num potinho, é rodízio, super legal, olha o tanto, uma mais linda que a outra. Bem gostoso, olha gente, imagina, tanto de jabuticabeira dessa, é jabuticaba que não acaba mais. Gente, estamos chegando aqui no final, na verdade é o final se você quiser, é o final se você quiser, ou você pode voltar ou você desce, mas aqui tem um jardim japonês, então a gente vai descer. A gente está, olha o tanto de jabuticaba, que lindo, então eu vou descer aqui, para a gente já conhecer o lado de cá do parque. Ó, eu já desci, agora eu quero ver a Kelly descendo, nossos amigos estão ali atrás, porque tem que ser rápido, o negócio não para, gente. Já grita aí para ela levantar a trava, gostou Gabriel? É, aí está adiantinho, né? É um passeio, gente, é legal, só para não virar pé. Vai, ó, ela vai lá, levanta a trava, vai lá para trás. Vai, não quer ajudar a pegar a Mariana? Olha lá, vamos ver ela descendo. Vai, ai! Eu tinha certeza. Eu acho que vocês bateram também? Não. Gente. Você está nervosa? Crise de pânico aqui. É alto, né? Criança, imagina se a gente não cai, acho que é possível. E aí, gostou, Mariana? Eu gostei da mesa. Gostou? Você gostou, filho? Você gostou ou não ficou com medo? Muito legal. Do lado? Não, amor, o lado era o melhor lugar para a gente cair, então não. A mãe ficou com mais medo que a criança. Se eu pudesse eu cair em cima do pato, era melhor eu cair na árvore. Ó, a gente veio de lá. Aí o Jardim Japonês é para lá, mas antes a gente veio aqui na Árvore Gigante. Ó, aqui são os balanços e ali é a Árvore Gigante. Vamos lá ver? Olha que lindo, gente. Nossa, que é um tipo... Gente, bem tutorado ela nasceu assim mesmo. Deixa eu ver o nome dela, as raízes. Deixa eu ver se tem nome aqui. Início do processo de enraizamento, aí tem a data. E aqui é a Árvore Gigante. Nossa! Ah, não! É a mesma. Jesus amado, o bicho é gigante mesmo, é a mesma, ó. Que ela vem vindo para cá, aí é o mesmo galho que vai enraizando. Você viu? Hein, Gabriel? É a mesma árvore. Eu vindo, vamos para cá. Nossa! Que árvore é essa, sabe? Nossa, não sei, é uma figueira? Deve ser figueira, gente. Eu vou ver. O Gabriel vai ver. Não? Para ser tão grande assim? Ele vai ver ela. Não, não sei, não. Ela tem uma picantilha. Tô. Não tem nenhuma no chão, tem umas frutinhas. Jesus amado, a Árvore Gigante do Dragão possui 10 andares no seu topo é um mirante de onde é possível ver todo o parque. Rumores dizem que na árvore existe um espírito protetor. Kelly, tem um espírito aqui. E tá escrito. Ela não vai. Tem um espírito protetor. Eu não vou. Ela não vai. Eu tenho medo. Alguns vão dizer que ele parece com uma serpente, mas quem viu confirma. É de fato um dragão gigante. Seu corpo é tão grande que envolve cada galho. Por isso a árvore é sempre conhecida como a Árvore Gigante do Dragão. Vamos lá, Kelly. Olha o... Caramba, gente. É tudo isso aqui é a mesma árvore, fala. São três árvores. Ah, são três? Uma que ele fala que é a espécie da Índia e uma é o eucalíptico. Ah, gente, olha lá. São 10 andares. Vocês vão indo? Porque eu vou ficar no lado. Não, vamos lá. Caramba, que lindo. Jesus, gente. Nossa, que linda. Vamos subir. Olha o casalzinho aí, olha. Fala pra gente o nome dela, da árvore. Olha, aqui na frente, pessoal. Duas figueiras aí robustas de mais ou menos 180 anos. São figueiras brancas de origem da Índia. Nome científico, ficam os microcarpas. Curiosidade. Falam na Bíblia que Jesus pregava embaixo de uma figueira. Igual essa. Mesma espécie. Essa copa que ela tem tem 60 metros de diâmetro. Essas árvores menores que estão ao redor, por incrível que pareça, é a mesma figueira. É a mesma. A gente faz um processo de enraizamento chamado alforquia. Como consiste esse processo? O galho, por conta do tempo, do peso, estava pra quebrar. Se a gente deixasse, ia perder a árvore inteira. A gente levanta e amarrar ele, que já tem ali. Escolhe a altura, pega uma dobrinha do galho e faz um corte. Põe um cano de PVC do chão, até o corte de lá em cima. Bota um balde gotejando água por um ano e faz um buraco embaixo no cano de venta a luz. Fá sim. A árvore que vai nascer, o galho que vai nascer não vai procurar luz. A luz tá onde? O buraquinho que bate só embaixo. Então, passou um ano, bateu no chão, a gente corta o cano de PVC. A mais antiga que a gente tem é aquela ali. Aquela ali a gente fez em 2008. Ela já é praticamente uma árvore por si só. Nossa. Tá fazendo com que a gente consiga manter essa copa gigantesca, ela não vai parar de crescer. Muito legal. Muito legal. Interessante, né? Obrigado pela informação. Obrigado, viu? Imagina. Vamos lá lá. Aí agora eu vou pular a subida. São dez andares, tá limitado hoje até o quinto. Sobe na rampa, desce na escadinha do fundo. Na curva da rampa, eu sou fotógrafo do parque. Eu registro todo mundo que sobe, vocês vêm na descida. Essa lembrança leva a se gostar. Tá bom. Fechou? Obrigado. Vamos lá. Aí sobe uma família, a próxima guarda aqui no pedinho da rampa. Obrigado, viu? Seu nome? É, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Ah, ela tem medo de elevador. Hã? Tira foto? O Gabriel tá falando que o sonho dele era ter uma casinha na árvore, que ele falou até hoje. É, lógico. Massimo. Olha que demais. Demais. Mas, ó, a gente tá no primeiro, né? Primeiro. Primeiro andar. Nossa, então é o porquia que eles fazem. Ó, pro galho não cair, eles fazem o porquia e eles enraizam de novo. Ó lá. Vamos subindo. Caramba, que estrutura, né, gente? Passeio pela árvore. Ah, eu imaginei que fosse uma figueira mesmo, pelo tamanho dela. Nossa Senhora, gigantesca. Vamos olhar pra lá. Ali tem umas primaveras. O que que é isso aqui? Ah, é o povo pendurado. Olha, Kelly, dá pra se pendurar aqui, ó. Vamos voltar. E tem várias escadinhas, ó. Ó, gente, que lindo. A gente desceu da árvore. Deixa eu ver aí nossa foto. Ó, que legal. Que a gente tirou logo aqui na subida. Pronto, parabéns. Eu quero ir na sua sala, bem na porta de entrada. Ele falou que é da madeira, do porta-retrato? Vamos ver se você presteu atenção. Ele falou que é... É madeira daqui. É reclante de madeiras daqui mesmo, pra fazer o papel. E que a foto não apaga, que os netos da Mariana vão ter essa foto. Meus bisnetos. Bisnetos? Tá caralhento. Bisneto, é, seu bisneto, eu acho. Sei lá. Enfim, não vai. Enfim. Vai colocar no celular, na cabeceira da cama dela. Aham, ele falou assim, você vai pôr lá no seu rato. Eu preciso passar de vocês na minha sala. Ela vai pôr lá embaixo, onde ela nem vai. Atenção, não entre nessa área. Olha que linda aquela locásia. Cadê? Não tem peixinho? Tem ali, ó. Saindo da árvore, temos uma capela. Quando a gente ir lá na fazenda, eu vou ter uma capelinha, gente. Olha que linda. Vou lá dentro, é bonito? Lindo. É, é uma graça. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu amo coisa de madeira. Olha que linda. Ó, um tamanho bom. Cheirinho de madeira. Tem até ar-condicionado. Agora a gente vai passar no túnel de primavera. Olha que lindo. Nossa, eu querendo um arquinho só pra colocar no meu portão. Um arquinho só. Nossa, e tá cheio de tilance, ó. Sei que se tem que ir pra método, não vou mais não. Muito longe, vamos voltar de teleférico. Mas não tá tão florida ainda, né? Eu prefiro arriscar o teto. Por que, Henrique? Falta adubo? Falta adubo? Não, acho que é a época, né? Deixa na caixinha de sugestões. Por que não está florida, gente? A primavera, quando vai florir, a gente rega, ela meio que aborta. Ela gosta do estresse hídrico também. Gente, é enorme. É ela, porque toda a gente vai faltar de estresse hídrico. Tem aquela roxinha que tem lá fora. Pronto, saindo do túnel. Aqui é o Jardim Japonês, gente. Que lindo, hein? As plantinhas todas topiadinhas. Olha. Saízes, aí eu quero entrar ali. É uma primavera, hein, Henrique? Aqui, hã? É uma primavera, ó. Cuidado aí, Gabriel. Gente, aqui é o quê? É uma primavera. Ô, Gabriel, aqui também é primavera, ó. A gente... Essa. Topiadinha é primavera. Tem murta topiada, primavera. Vamos entrar. Fizeram um túnel. Gente, muito legal. O tipo de poda que eles fazem aqui. Olha, logo ali tem duas kaisukas. Aí ali parece até aquela... O pitósporo japonês, ó. Ai, que lindo. É o pitósporo. Essa eu tenho em casa, mas não tá topiadinha assim, não. Olha que lindas. Nossa, lindo. Vamos entrar aqui na primavera. Você viu, Gabriel, o pitósporo? Hã? Ali é o pitósporo, ó. A gente tem, né? É. Olha que bonito. Ai, que lindo. Eu tirei uma foto e falei, ó. Nossa. Tá cansada? Tá cansada? Já cansou? Muito legal. Você filmou aqui em cima aí? Filmei. Peraí. A labirintite. E é fresquíssimo, né? É. Tipo, agora o sol tá super forte. Tá super forte. A sombra da árvore é diferente, né? É uma sombra mais fresca mesmo. Com mais umidade. Aí o que eles fizeram aqui, ó. Tudo cabo de aço. Tudo cabo de aço pra segurar. Olha o tanto de muda. Ah, vai ter que ficar podando, né? Pra manter esses galhos aqui. É uma oca, né? É uma oca. Essa aqui é uma caizuca. Olha que legal. São vários tipos de plantas. Ó, podadinhos. Uma caizuca. Você viu o que é uma caizuca aqui, ó? Sério? Aham. E ali, será que é um cedrinho? Ai, eu não sei nem o que é cedrinho. É que ela tem caizuca. Ó. Aqui é uma pitanga. Eu quero saber se esse é cedrinho. Não, é uma tuia azul. Nossa, que bonito, ó. Aqui é o pingo de ouro com buchinho. Aqui é a pitanga. Nossa, que bonita. Linda, né? Ó. Meu Deus do céu. Aqui é a tuia azul. Olha que linda. Pra cá, gente, é um cróton. Meu senhor. Olha esse cróton. Eu tô deixando o povo tudo pra lá, ó. Olha esse cróton. Que coisa linda. Gente, tem muito mais pra lá. Ah, a gente que gosta de planta, a gente pira em lugares assim, né? Lá pra baixo tem um pergolado. Aqui mais plantinha. Tem de tudo. A gente vai descer pelo outro lado, depois vai pra lá. Deixa eu voltar aqui com o pessoal. Mas eu fiquei chocado com o cróton, com a tuia azul. Os buchinhos nem precisa falar, né? Com pedra. Olha que lindo, que fica bem cuidado. E essa pitangueira. Maravilhosa. Jesus. Muito legal. Planta com pedra, com madeira. Tudo de bom, né, gente? Vamos virar aqui. Cadê eles? Estão pra lá. Eu tô vendo o shortinho azul do Gabriel. Aí aqui é um hibisco, ó. Isso aqui é um hibisco. Ali eu já mostrei, né? A gente já veio aqui. Mas eu não desci. Então vamos descer, tirar umas fotinhos. Essa aqui é caliandra. Caliste... Não, é caliandra. Ainda não. Eu fui ali de cima. Nossa, olha que graça. Eu amo jardim japonês. Nossa, lindo. Lindo demais. Olha que bonito. Então, onde foi? No Jardim Botânico de Jundiaí que tem. Mas não tem nem comparação com esse. Esse aqui é bem mais bonito, gente. Ah, mas o Jardim Botânico de Jundiaí é uma coisa pública. É, aqui, né? Não se paga pra entrar aqui, né? Gente, ainda vai pra baixo o lago. Lá de baixo deve ser mais bonito ainda. Nossa, muito bonito. Bem cuidado, né? Eita, que aqui é a tesoura de poda. Aqui a tesoura de poda funciona. Olha assim, de longe. Pessoal tirando foto ali. Temos as carpas. Aí aqui eu já mostrei as vixoras. Aí aqui tem as pedrinhas. Mas por que ter essas pedrinhas, será, hein, gente? Muito bonito. Aqui eu acho que dá pra ir até ali tirar foto. Cadê o pessoal? Tá ali. Quero ir lá embaixo e ver lá de baixo como que é. Aqui também tem passeio de helicóptero. Mas a gente não vai. Por motivos de medo. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é o gatinho. Leva pra casa. Cabe no porta-malas? Olha lá. O manequim... Traz sorte e prosperidade. O nome em japonês significa literalmente o gato que convida. Quero nem sorte, quero prosperidade. Vai, gente. Põe uma mão aí na tela, ó. Bora, vem. Muita. Tem pra bater no gato. Tem uma paulada no gato. Olha. Olha. Aqui é a parte de baixo do lago. Olha que cena linda. Nossa, gente. Muito bonito, ó. Então aqui é a parte de baixo. E tem aquele outro nível e o de cima. Até mais, eu acho, né, Gá? Ah, é. Ai, gente. Que lindo. Imagina ter um disso aqui em casa. Não, você não ia sair, né? Não ia. Ia pôr minha cama, cozinha. Ia pôr a cama, cozinha. Ela fez amizade? A menininha veio, oi amiga. A menininha veio, oi amiga, e deu uma flor pra ela. Aqui são... Ah, até a... A grama é desenhada, ó. Bonito, né? É com o nome do parque, ó. Parque Maeda. Ó, o Gabriel já subiu lá. Eu fui lá. O que que tem lá? Nada. Não tem nada, então nem vou. Tem uma... Mini pontezinha. Ah, o Gabriel, tira a foto aí então que a gente vê. A gente tá tentando achar a saída, aí paramos aqui, ó. Tem um rio, planta que não acaba mais. E aqui é tão fresquinho assim, né? Hoje tá um calor danado aqui em Itu. Só que eu falei, eu colocaria uma cama aqui, um mosqueteiro e ficaria. A gente vai subir lá pra ver o que que tem. Acho que aqui a gente consegue achar a saída. Olha que legal. Não tiraram essa árvore, ó. Mantiveram ela. Fizeram um buraco na escada. Chegamos, ó. Vamos ver quem vai na corda. A corda tá ali. Nós estávamos lá em cima. Na câmera não dá pra captar, mas é muito, muito alto. Olha isso. Bom, paramos pra almoçar. Eu esqueci de filmar pra vocês verem o tanto de opção que tinha. Ó, agora aqui é a parte de pesca esportiva. Pra lá tem as piscinas, mas agora a gente tá indo pro pedalinho. Gente, o almoço tá incluso, né? Pra quem compra o ingresso aqui pra passar o dia. Tem também a opção sem almoço, sem as atrações. Aí é tudo à parte. A gente pegou o pacote completo que inclui tudo. Mas enfim, o almoço tinha muita opção. Aí eu comecei pegando ovinho de codorna, palmito, uns queijinhos, salpicão. Quando eu vi a parte de japonês, meu Deus. Aí peguei tudo que tinha direito. Meu prato não cabia mais. Aí a gente almoçou. Aí eu falei, se eu voltar pra repetir, aí eu filmo o pessoal ver. Mas eu não voltei porque eu já tava satisfeito. E eu comi assim, gente, de olho. Porque eu tava com muita fome, credo. Agora a gente vai no pedalinho, ó. Aí aqui em cima passa o teleférico. A gente vai junto? E eu e o Gabriel, o Gabriel... Vai você... Eu não posso ir sozinho? O Gabriel quer ir com a Kelly. Ó, aquele ali roda, pelo amor de Deus. Esse aqui não. A gente vai nesse pedalinho. O Gabriel quer ir com a Kelly, ela tá desconfiada. Eu não vou, gente, ainda não. Mas o Gabriel e a Kelly. Eu acho que ele tá mais dimensionado. É porque assim, não pode ir sozinho, entendeu? Então ou é em trio. Aí a Kelly falou que não ia caber. O Gabriel queria que fosse eu, a Kelly e ele. Não ia caber mesmo, gente. Apertado. Ô, Kelly. Não ia caber eu aí no meio, gente? O Gabriel disse que ia. Tô indo. Me pega aqui na borda. Já faz a digestão. Nossa, eu comi um pratão. Ó, a moça tá tirando foto. Eu vou aparecer no fundo filmando. Agora, se eu for naquele ali, eu passo mal. Não gosto de nada que roda. Eu tenho problema com coisa que fique rodando. O Gabriel tá fingindo que vai virar a Kelly. Ai, meu pai. Tão pingando. Já falei, gente, eu não vou não. Acabei de comer, fica pedalando. O Vitor é esperto. Ó, tá lá na sombrinha com a Mariana. Bom, passamos a tarde na piscina. Quer dizer, na piscina, assim, na área da piscina, né? Quem ficou na piscina foi sua criança. Mas a gente ficou lá aproveitando também, descansando um pouquinho. Agora eu vim mostrar aqui a área dos pescadores. A gente vai ali comer uma sobremesa, que é uns churrinhos. O Gabriel vai pegar pra mim de doce de leite, que eu amo doce de leite. Já tá no fim de tarde, mas olha que delícia. Aí aqui o pessoal fica pescando. Nós estávamos lá pra cima, ó. Que é a área das piscinas, que tem toboágua, essas coisas. Agora aqui tem um chalézinho. Redes. Olha que delícia. Vou mostrando aqui pra vocês, ó. Agora esse chalézinho, acho que tem gente, não sei. E aqui tem também como você se hospedar. Dormir aqui. Ai, ali atrás tem a estufa de morango. Que eu quero mostrar também. Vamos até lá pra gente ver. Ó, aqui são as redes. Olha que delícia nas palmeiras. Aqui eles vão pegar uns churros. Eu vou ali atrás tentar filmar a estufa de morango. Eu vou ali tentar mostrar a estufa de morango. Vamos ver se eu consigo. Se tem acesso por aqui. Ah, não. Aqui não tem acesso, eu acho. Mas é aqui, gente. Tudo plantação de morango. Olha aqui que legal. Você sobe e deita na rede aqui, mais acima. O Gabriel tava me chamando porque ele pegou uns churros tradicionais. Ele falou, Henrique, mas tem gourmet. Isso aqui é? Eu falei, óbvio. Olha. Aí tem passeios aqui também, ó. Agora você vai na roda gigante? Não. Por que não vai na roda gigante? Eu só tenho medo. Tem medo, né? Tem mochila daqui pra gente entrar. Tá bom. Chegou a hora de ir embora. Cinco horas da tarde já o parque tá fechando. Então quis mostrar aí um pouquinho do nosso dia pra vocês. A gente pensou em ir ou pra Brotas, que tem rafting e essas coisas, mas ela tem filha pequena. Eu falei, com criança fica meio difícil. Então a gente decidiu vir pra cá. Tô pensando em ir pra Brotas também. Então se alguém conhece, me conta se é legal. Tá meio friozinho, né? Pra se molhar. Porque se molha. Hoje fez um sol maravilhoso aqui. Mas assim, gente, a noite tá caindo a temperatura. Mas aqui a gente tá em Itu, fica pertinho de São Paulo. Pra gente ficar perto também. Então assim, nossa amiga mora em Itupeva. A gente mora depois de Tatuí. Então aqui ficou no meio do caminho pros dois. Então foi uma horinha pra cada um. Mas eu acho que quem é de São Paulo pra vir pra cá é mais ou menos uma hora e vinte. No máximo, mais ou menos isso. Um super beijo pra vocês. Vamos embora agora. Amanhã estamos de volta por aqui. Já deixa o like se você gostou do nosso passeio. E comenta aí o que vocês acharam desse jardim japonês lindo, né? Um beijo pra vocês, gente. Amanhã estamos por aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto